Imagino quando eu chegar nos portais Adentrar as mansões celestiais Não sei o que vou fazer Se vou me ajoelhar ou chorar com o que vou ver Imagino contemplar o rio da vida Que desce do trono, água cristalina Ficou maravilhado, vai valer a pena Quando eu estiver do outro lado eu vou dizer Valeu a pena Do outro lado a zoação de ouro puro De jaspis são os seus muros A beleza daquele lugar é só pra quem não se cansa de esperar Cada vez que eu espero eu me renovo Só de pensar é aí que eu adoro Ver a face do meu noivo é o que eu mais quero Por toda a minha vida sim eu espero Com intensidade o meu coração anseia por aquela cidade Com intensidade eu adorarei Estou ensaiando pra cantar pra ti meu rei Com intensidade eu vivo aqui Já pensando na glória Já pensando na glória Estou ensaiando eu não vejo a hora Quando falo do céu e do que eu vou ver Com gratidão eu só posso dizer Te amo Deus, te amo, Deus O meu amor é intenso Te amo, te amo Com intensidade eu me derramo Te amo, Deus, te amo, Deus O meu amor é intenso Te amo, te amo Com intensidade eu me derramo Do outro lado, as ruas são de ouro puro De jaspe são seus muros A beleza daquele lugar É só pra quem não se cansa de esperar Cada vez que eu espero, eu me renovo Só de pensar É aí que eu adoro ver a face do meu noivo É o que eu mais quero Toda minha vida, sim, eu espero Com intensidade, o meu coração anseia por aquela cidade Com intensidade, eu adorarei Estou ensaiando pra cantar pra te meu Com intensidade, eu vivo aqui já pensando na glória Estou ensaiando, eu não vejo a hora Quando falo do céu e no que eu vou ver Com gratidão, eu só posso dizer Te amo, Deus O meu amor é intenso Te amo, te amo Com intensidade, eu me derramo Te amo, Deus Te amo, Deus O meu amor é intenso Te amo, te amo Com intensidade, eu me derramo Eu me derramo Eu me derramo